Eu sou Thelma Subol, atual presidente do Departamento de Voluntários, que me dá muito orgulho de trabalhar com meus 450 amigos. A humanização sempre fez parte do voluntariado, sempre foi uma parte fundamental do voluntariado, dentro do hospital e nos projetos sociais onde a gente trabalha. A gente trabalha aqui, trabalha em Paraisópolis, nós trabalhamos também no Envoi Mirim e no Residencial Israelita Albert Einstein. Em relação ao Paraisópolis, que é o nosso grande desafio, a gente teve a possibilidade de entrar com humanização e transformação social. Eu não consigo separar muito transformação com humanização, eu acho que as duas coisas caminham muito junto. Começa, inclusive, todo o trabalho do voluntariado em 1969, através da humanização, não só interna, como em busca de crianças carentes que estivessem na região. Alguns dos nossos funcionários, inclusive, de Paraisópolis, começaram como agentes comunitários e hoje fizeram faculdade. Nós temos o caso do coordenador Lídio, que era nosso coordenador em Paraisópolis, área sócio-educativa, que começou no hospital como boy, como mensageiro, e hoje ele é o administrador do hospital do Envoi Mirim. Enfim, eu acho que trabalho social misturado com essa estrutura médica que nós temos aqui, com o Einstein, que é uma potência séria, traz frutos incríveis. Não é difícil encontrar alguém na rua e me falar que saiu das drogas porque estava no esporte de Paraisópolis. Ou alguém que arrumou um trabalho e deixou de viver na penúria porque fez uma capacitação conosco. Vários são os fatos que realmente nos emocionam. A última vez que eu me senti extremamente feliz foi o caso de uma criança que nasceu sem mandíbula e precisávamos comprar, porque foi no hospital do Envoi Mirim, que era muito caro. Nós conseguimos a verba para poder comprar. Nós salvamos essa criança. Você poder trabalhar com humanização dentro de uma estrutura como o Einstein, onde existe o respeito pelo próximo, onde você pode utilizar todos esses conhecimentos mais do que qualquer outra coisa e poder levar para outra comunidade, gente, isso é um privilégio. É um privilégio. E para quem gosta da coisa, é um super prazer. É um prazer que não dá para mensurar. Quebrava! E aí E aí Obrigado.